Cláudio é uma pessoa que tem um coração lindo e, obviamente, ele não ia ver uma situação como essa e não pensar nas pessoas em situação de vulnerabilidade como um todo. Então, ele resolveu usar o instituto dele para promover uma campanha de confecção de máscaras, que agora, por sinal, o uso é obrigatório, né? E o objetivo dessa campanha é beneficiar famílias em situação de extrema vulnerabilidade com a doação dessas máscaras, além de beneficiar aproximadamente 50 pessoas que vão confeccionar essas máscaras, né? Então, a gente ajuda a máscara a chegar a quem precisa e a gente ajuda famílias a continuarem se alimentando, a continuarem tendo uma renda básica para sobreviver durante a quarentena. Então, se você, assim como eu, quer fazer sua doação... E assim como eu, quer fazer sua doação...